Conheça a Corinthians TV, canal oficial do Timão no YouTube. Óculos de sol, sum code. Utilize o cupom promocional do youtimão, youtimãotyt, e garanta 15% de desconto. Link na descrição do vídeo. Boa bola na esquerda, trabalhou bem, abriu o caminho, voou o Marana, tocou a bola no meio. A volta aqui é o Fagner, a avançamento Fagner, é de frente, parte Fagner, chega ali o João para desviar, aparece Romero. O Romero, olhou para o Jarson, buscando a presença de Rodriguinho, o João entra, olha o João por aqui, a rede. O Paulo entra, o Paulo entra, mas cuidado, olha aí, o Gabriel é todo. Vamos ver a jogada com o Cleisson, passou o Marana, passou para o Jamento, a gente tenta a partida, o autor do jogo, o Matheus Gabriel. Boa bola na esquerda, agora puxou, saiu do gol da piscina, jovem bola na esquerda. Funcional, agora vem levando, agora não vai chegando o bloco, o Cleisson, agora foi boa, foi lá e gol. E o João entra em São Paulo, tem aí o Jânica, 4 gols, foi esticada, ele conseguiu o cruzamento da cabeça do Marana. Cruza pra lá, uma vez eu, e vem o Paulo Romero, jogou no fundo, cruzamento de vento, vai nascer, segue mais. Cruza pra lá, uma vez eu, e vem o Paulo Romero, jogou no fundo, cruzamento de vento, cruzamento de vento, cruzamento de vento. Outra bola, o Jansson, joga lá dentro, subiu o Marbuena. Fagner, do gol, ajeitou o jogo, condição legal, tirou do Gia, pintou o gol. Autorizado, Fagner, jogou no meio, desviou na sequência. Finalização, o Cazim tocou, e a mim, o Corinthians, a bola pra grandeza. O Luan não desiste, vem ajudando, deu o bote, acabou armando pro Paulo Roberto, dentro da área. Jô deixou o Jansson de primeira. Cantou na grande área, bola pro Jô, Aranha na volta, Jô finalizou, sobrou o Jansson. Certo, na sequência, joga Jansson, lança Rodriguinho, vem pela direita, fez o cruzamento, Jô. Bola na área, do Botafogo, do Lucil, atira, Pedrinho na primeira partitação. Já perdeu o chapéu, já tá na área, bate o Pedrinho, bateu pra dentro, Jô. Gatido defendeu, Gatido de novo. Jansson concentrado, agora ele parte, paradinha, pé direito, batida. O Corinthians vai, não consegue jogar, e isso é uma situação, olha aí, a hora tá chegando, com o Guilherme Marana dentro da grande área, batão direto. Gabriel, fez ali a finta, achou o espaço, vai embora na frente, pro Jansson. Moisés, pé canhoto na bola, passou do Jô. Jansson por dentro, joga no Jô, achou o espaço, trabalhou com o Michael, Michael na área, rolou pra trás, pro Jô, de pé esquerdo. Você vê a movimentação dentro da área do Romero, ele atraiu a marcação, veio o cruzamento, toque. Ótima antecipação feita pelo Balbuena, tocou na frente pro Jô, vem de parar, jogou pra na frente, é por a área, bateu pro gol, bateu pro Jô. E o Fabian, olha a jogada do Corinthians pela direita, vai tocar pra trás, sobrou, Michael tentou bater, joga, bateu o Gabriel, o Corinthians chega de novo com o Camacho. Michael, ajeitou pra bater, Rodriguinho, limpou, levou pro pé direito. Que espetacular do Fabian, foi pra linha de fundo lá, vem cruzamento na grande área, Michael dividiu, olha só pra Guilherme Marana, batida. 11 pontos atrás do Corinthians, nesse ataque aí pro Rodriguinho, arranca em velocidade, passou pela marcação, bateu direto. Daniel Clayson, bola alta pro meio da grande área, toque de cabeça. Jô, jogou o Romero, Romero da devolução, bolou por dentro, quem chega é Clayson, a bola volta na área. Eita, passagem do Matheus Gabriel, lindo, drible, botou na frente, grande jogada, foi pra linha de fundo, lá vem cruzamento, olha o Jô. A bola não consegue, conseguiu evitar saída na bola, fez a linha da fita, tocou por dentro, o Romero dominou a batida, espalma o goleiro. Chega ali o Sidão, bola salva pro Clayson, ele bateu. Olha aí o Clayson, vai pra bola, pé direito. Michael, adianta ali o Balboana, deu certa jogada, Jô tá de frente, Jô tá de frente. Jô por dentro, o Léo Príncipe, Léo Príncipe fez a fim de estar marcado, conseguiu o cruzamento, Rodriguinho, agora sobrou, voltou. O Felipe não é descansado. Rodriguinho fez a fita, achou o espaço, Rodriguinho, na trave, tem a sopa, tem a sopa do Clayson. Mais em diagonal, rola por dentro, Michael devolveu no Arana, ali na entrada da grande área, tentou, sobrou no Jô, trouxe pra perna esquerda, a batida. E veio o time do Corinthians com o Arana, tocou, boa bola pro chute, cruzado do Romero. Do Rodriguinho, delicado pro Palmeiras, momento de pressão do Corinthians, bateu o escanteio, o Clayson, olha só o preso dentro da área, Jô e Fernando Pras, bate o camisa 7 do Corinthians, pé esquerdo na bola, bateu, Jô. Isso aqui pelo lado esquerdo, rolou por dentro, no Romero. Boa bola na ponta, Giovani Augusto trouxe pro pé direito, arriscou o tiro cruzado. Dois em cima dele, o Romulo encosta, Jadson, passagem do Arana, e toma cruzamento na grande área, Kazei. Dominou, abriu, na esquina pro Clayson, parou na frente do Henrique, fez o cruzamento, bola na área, ataque de um jogo. O Henrique invadiu a área, chegou, cruzou, Rodriguinho aperta, a bola bate na trave, no rebote de jogo. O segundo tempo, quando era uma situação difícil, virou uma virada rápido. Vem aí o time do Corinthians, olha o Jadson, bateu pro gol. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri